A Binance agora emite um alerta para todos aqueles que, ao acessarem sua plataforma, tentarem utilizar serviços relacionados a derivativos. Até aqui não havia nenhum crime cometido por ti quando fazia esse tipo de operação. Ela está transferindo para vocês aqui a responsabilidade. A responsabilidade. E aí, o que você acha de poder investir em ações nos Estados Unidos, mesmo morando aqui no Brasil? Parece difícil, né? Mas não é não. De forma simples, prática e rápida, você consegue ganhar dinheiro com o mercado norte-americano utilizando a corretora Pesfolio. Então aproveite essa oportunidade agora e abra sua conta, porque utilizando o nosso link para se cadastrar, você terá 10% de desconto nas taxas de corretagem. E pessoal, então após esse recado referente a Pesfolio, vamos comentar do que ocorreu em relação a Binance. Então a gente sabe que ela, até o momento, não é autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, a ofertar serviços relacionados a derivativos aqui em terras tupiniquins. Porém, em sua plataforma, caso alguém quisesse operar de tal forma, você quer, por exemplo, acessar o mercado de futuros, você conseguiria tal atividade no momento em que você altera a linguagem. Então se você troca de português Brasil para inglês, por exemplo, automaticamente você consegue operar futuros. Porém, agora, quando a pessoa faz alteração de linguagem da plataforma, automaticamente aparece um banner. Então eu estou aqui em minha conta, venho na parte superior direita, em português Brasil, vou pôr a plataforma em inglês. E, olha só, a Binance, em atendimento à Lei 6.385-1976 e aos entendimentos dos órgãos reguladores, informa que não pode e não oferece serviços de derivativos a residentes no Brasil. Ao prosseguir para uma das plataformas da Binance de outro país, você está declarando não ser residente no Brasil e ou ter plena ciência de que os produtos de derivativos eventualmente ofertados em outros países podem não ser considerados legais em sua jurisdição. Ok, agora eu vou compartilhar com vocês o pronunciamento da Ana Paula Rabelo do portal Declarando Bitcoin a respeito desse assunto. Lembrando que tanto o portal quanto as redes sociais dela estarão aqui na descrição e vamos ver então o que ela tem a dizer a respeito disso. A grosso modo, gente, o que isso a Binance está dizendo? Ela está transferindo para vocês aqui a responsabilidade. E a grosso modo também, e a gente já tinha falado sobre isso aqui no canal, a gente já havia trazido essa notícia, até então não havia nenhum crime cometido pela pessoa que está operando em mercados futuros. Então a gente sabe que está numa corretora que está nesse momento de implantação, digamos assim, dessa política de cadastro. Então, você tem um KYC verificado com um endereço de residência, com um país de residência fiscal. Aí você informa que não é mais residente nesse país. O que você está fazendo com isso? Você está dando para a Binance o poder dela usar a palavrinha compliance. E aí eu vou escrever bem grande aqui, compliance. Porque quando ela usa essa palavrinha aqui, compliance contigo, ela pode sim trancar os teus recursos até que tu regularize essa situação. Então, qual é o poder que nós estamos dando para a Binance ao fazer isso? A gente está dando o poder para a Binance poder eventualmente controlar a saída de criptoativos ou recursos da sua plataforma. Isso é bom, gente. Nunca. Me incomodaria muito eu deixar esse tipo de furo na Binance. Eu não usaria essa opção porque eu seguramente ia ficar com medo, sim, de no futuro eu ter algum tipo de trava na Binance. Bom, então isso significa que se você começar agora a operar futuros na Binance, você estará cometendo algum tipo de crime? Você estará fazendo algo que é contra a lei? E a resposta é não. Você não estará cometendo um crime. Você não estará fazendo algo errado. E o proibido é uma empresa ofertar o serviço de derivativos para você. Agora, se você vai usar esse serviço de derivativos ou não, por enquanto a lei afirma que aí é um problema seu. E tanto é um problema seu que aparentemente você não poderá recorrer ao Estado para solucionar algum problema que eventualmente você tenha com a Binance ou com qualquer outra corretora dentro de um produto de derivativos. E a suposição aplicada pela Ana Paula Rabelo nesse momento é que o que pode acontecer é se você, no momento que usa o serviço de derivativos, está se declarando como não residente no Brasil, é que em determinado momento a Binance poderia chegar e falar assim, olha, ah, beleza, você usou derivativos, então isso significa que você não é residente. Então tá, então me mostra aí os seus comprovantes de residência e você pode passar a ter problemas em relação ao compliance interno da Binance, o que não é algo ruim, mas a partir disso pode resultar do seu saldo ser bloqueado. A corretora fala assim, não, você está operando e fala que não está no Brasil. A lei brasileira está me pedindo agora que todo mundo comprove que está no Brasil. Vamos supor que isso aconteça, tá? Então esse é o problema, né, você ter saldo bloqueado. Mas até então isso é um conjunto de suposições. E é óbvio que eu tenho que deixar aqui bem claro que você que opera normalmente na Binance sem usar futuro, sem usar funcionalidades relacionadas a derivativos, você que está operando em português Brasil dentro da plataforma e não operou futuros, tá? Você não fez nada relacionado a isso, você está totalmente livre de problemas, tá? Pelo menos em relação a esse assunto, tá? Você está totalmente livre de qualquer problemática que possa envolver tal situação. Mas pessoal, vamos lá. A gente está falando a respeito do mercado de criptomoedas. Quem vai trabalhar com criptomoedas, não necessariamente, mas em sua maior parte, trabalha não apenas por conta da sua projeção de lucro, mas por conta do seu modelo de descentralização. Então, a partir do momento em que você está utilizando uma corretora centralizada, você está plenamente ciente de que você está trabalhando com uma empresa normal e que a partir do momento que você deixa seu dinheiro, não é questão de ser Binance, a partir do momento que você deixa seu dinheiro nas mãos de uma empresa, você está suscetível a não desfrutar das vantagens relacionadas à privacidade, relacionada às criptomoedas e também da segurança, né? Por quê? O dinheiro, ele tem que estar na sua carteira. Você tem que guardar as suas criptomoedas dentro de uma carteira. Se você quiser deixar dentro da corretora, simplesmente você está sujeito a uma empresa e essa empresa pode amanhã ou depois sumir. Eu não estou falando de Binance, Binance, Binance especificamente. Estou falando de qualquer outra empresa que seja. A empresa pode sumir, a empresa pode bloquear o seu saldo porque ela entendeu que você pode estar fazendo um crime. O Estado pode vir com alguma lei mirabolante que faça com que o seu dinheiro sofra algum tipo de prejuízo. Você pode receber um processo judicial e então, novamente, vem aí uma determinação em cima da corretora pedindo para bloquear o seu dinheiro. Pode um hacker roubar a corretora? Pode a corretora ser uma dessas de fundo de quintal que tem um funcionário? Pô, gente, eu perdi dinheiro com uma corretora chamada Bitgrail há alguns anos atrás e eles inventaram que era o protocolo da moeda que havia sido roubado mas, na verdade, é um funcionário da própria empresa que roubou e, na verdade, tem gente que até hoje ainda acredita que foram os donos da própria empresa que roubaram a grana das pessoas, né? Que é aquela história lá da antiga Bitblocks que depois virou a moeda Nano, enfim e a Nano, particularmente, não se recuperou desse problema até hoje, né? Ela era para ser o novo Bitcoin ela estava para ser, estava para passar o Bitcoin mas, simplesmente, teve esse problema aí no meio do caminho foi trabalhar dentro de uma corretora que era uma corretora de fundo de quintal foi listada nessa corretora não tinha muitas opções no mercado todo mundo foi para lá e já era a justiça italiana já declarou que o problema estava na corretora eu não estou falando que a Binance pode acontecer isso em relação às corretoras a nível mundial digamos que, quanto maior a corretora talvez, menor a probabilidade de um funcionário da corretora te roubar ou da corretora ser hackeada mas, ainda assim, a grande questão do nicho das criptomoedas é você deixar seu dinheiro dentro da sua corretora ah, Marcos, mas você é trader você faz operações aí muitas vezes você abre a sua conta da Binance eu vejo, né? é, pô, você faz dinheiro, você opera aí e tudo mais e como que eu vou fazer isso sem deixar o dinheiro dentro da corretora? aí é que tá nesse ponto, especificamente existe uma justificativa muito plausível para eu colocar meu dinheiro mas, eu não vou colocar todo o meu dinheiro dentro da corretora então, a gente faz uma analogia bem... a gente faz uma... é... um conjunto... a gente levanta agora um conjunto de ideias que fazem total sentido para essa situação se você é um trader, você vai operar você nunca vai operar com a sua banca toda, cara você tem mil dólares aí para operar ou mil reais que seja você não vai fazer ordens de mil reais você não vai fazer ordens de 500 reais se você tem mil reais você vai fazer ordens de 20, 30, 40, 50 reais por operação então, que sentido há você deixar os mil reais em criptomoedas dentro da corretora? você vai deixar o dinheiro que você vai usar em operações para um período de 1, 2, 3 ou uma semana no máximo ah, agora eu vou tirar uma folga aí desse negócio de operar você tira todo o dinheiro da corretora não deixa nada lá quando você voltar a operar, você deposita o dinheiro novamente venho a repetir para enfatizar e deixar muito claro não estou falando única e exclusivamente de Binance estou falando de qualquer corretora de criptomoeda se o dinheiro, se a criptomoeda não está em sua carteira tecnicamente essa criptomoeda não é sua se a criptomoeda está nas mãos de uma empresa, de uma corretora ou quem quer que seja, que não seja você você não irá usufruir dos benefícios relacionados a segurança e privacidade em que a descentralização nos propicia então, em relação agora a Binance especificamente olha só, ah, então é melhor não operar com a Binance vamos ser bem sinceros, eu não ponho minha mão no fogo por empresa nenhuma não tem uma empresa que venha aqui e me explique tudo ou eu visite a empresa e entenda exatamente como ela funciona e tudo que eu vou falar, não, pode ter certeza seria uma gigantesca insanidade falar isso para vocês mas eu acredito que em relação a Binance não temos nada de novo debaixo do céu não há nada diferente do que a gente vê das outras corretoras internacionais e a Binance simplesmente é uma corretora como qualquer outra a diferença é que ela tem um volume um pouco maior do que a maior parte aliás, ela tem o maior volume do mundo então ela tem um volume maior de operações do que todas as outras corretoras que você vai imaginar e se tiver alguém para apanhar, para falar mal, para ser processada você pode ter certeza que a primeira vai ser a Binance porque ela é a maior do mundo, ela é a mais conhecida então, muito provavelmente, a Binance deve ser a corretora que mais é processada a corretora que mais tem problema porque ela tem uma quantidade de clientes maior e ela tem um volume financeiro maior e na hora do Estado bater em alguém, vai bater em quem primeiro? na maior, vai bater na Binance diga-se de passagem, você vê o que aconteceu lá nos Estados Unidos em tempos passados a Binance, ela... em meio que um acordo forçado ali com os Estados Unidos ela simplesmente teve que criar a Binance US, a Binance norte-americana então a gente tem a Binance mundial e a Binance americana porque o governo norte-americano estava implicando que queria porque queria que a Binance compartilhasse informações com o governo só que a Binance não poderia compartilhar informações do cara que está lá na Polônia fazendo operação não, pô, que história é essa? então ela criou especificamente a Binance norte-americana então você olha para toda situação e realmente não tem nada de novo nisso não há nada para se preocupar fora do comum você está no nicho das criptomoedas que é um nicho muito novo existe aí muita desinformação e você ter o dinheiro bloqueado por uma corretora pode acontecer com qualquer corretora não é porque a Binance é maior não é porque a outra corretora é menor isso pode acontecer com qualquer corretora só o que a Binance fez, do meu ponto de vista é apenas um jogo de palavras ali e tecnicamente a responsabilidade dela de ofertar ainda continua sendo dela e o que você faz nesse aspecto não te trará problemas em relação à lei existe o risco de bloqueio na Binance? existe gente, eu já tive problema de cadastro com a Binance consegui resolver isso já tive problema de cadastro em várias outras corretoras também inclusive, eu não vou nem entrar muito nesse mérito mas eu tive problema com uma corretora aliás, vou falar o nome sim eu tive problema com a corretora Hotbit perdi minha conta com saldo lá dentro tentei falar com suporte minha conta está lá, o saldo está lá só que eu não consigo acessar e eles não resolvem o meu problema e olha, Hotbit é uma corretora proporcionalmente pequena então assim, você pode ter problema com todo tipo de corretora com todo tipo de empresa e problema ou forma aplicação de compliance mudança de regras daí pode acontecer com qualquer empresa porém, o problema maior do meu ponto de vista é se de repente você esquecer de dar um like nesse vídeo pô, dá essa força aí isso ajuda a gente pra caramba se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sino das notificações então pessoal, muito obrigado por assistir e até mais